Vamos ver um grande ganho hoje. Primeiro, vamos ter a sensação de como você percebeu que você trabalhou e como se sente sobre esse ganho. Eu estou muito feliz com esse ganho, com a oportunidade que a UFC me deu para lutar contra esse ano. E para ganhar esse ganho com uma submissão. Nunca aconteceu antes, foi um sonho meu e eu estou muito feliz. Muito, muito difícil. Ele esperava ser tão difícil de uma luta. Luta muito dura. Foi lá e cá, lá e cá. Você esperava que fosse dura desse jeito? Sim, esperava. Eu tinha visto algumas lutas do Joaquim e eu acredito que para ele ter chegado no UFC, ele tem mérito, é um grande lutador, um dos lutadores mais duros que eu já enfrentei. E eu sim, esperava uma luta, eu não esperava menos do que isso. Sim, eu esperava uma luta muito dura. Eu vi algumas das suas lutas previas. Eu sabia que ele era ultra dura. E foi, claro, uma das lutas mais duras da minha carreira. E eu estou muito feliz de poder ter essa luta com ele. Nós pensamos que ele ia ter o melhor estrelas e que seu oponente teria o melhor estrelas. Não funcionava assim. Foi algo que o Joaquim estava fazendo que fez o estrelas difícil? Porque ele estava tendo alguns sucessos na luta. O que você esperava era que você fosse melhor em pé e seu adversário fosse melhor no chão. Mas acabou não sendo desse jeito. Teve alguma coisa na trocação dele que você achou que te dificultou? Porque teve alguns momentos que ele levou a melhor que você na trocação. É, ele tem um golpe reto muito bom. Tem um direto muito certeiro. E ele me pegou nesse golpe. Mas que bom que eu estava pronto também para o chão. É, ele está direto, ele está muito acurado. Eu não estava esperando por isso. Mas eu estava pronto para a luta. Eu estou com o jiu-jitsu preto, então eu estava pronto. Muito bom. Um recorde não derrubado. Um par de grandes ganhos agora. Eu quero dizer, onde ele se sente que sua carreira está? E ele se sente que ele está prontando os rancos? Ou como ele vê as coisas jogarem? Você está invicto. Mais uma vitória no UFC. Como você se sente agora em relação ao ranking? Como você vê isso acontecendo para você agora? Você espera subir cada vez mais? Já quer pegar uma grande luta? O que você espera? Eu espero pegar quem o UFC colocar comigo. Eu nunca escolhi adversário. E nem vou começar agora. E na hora que o público, os organizadores do UFC, veem que eu tenho condição de lutar com alguém rankeado, eu estou à disposição. Sim. Quando as pessoas, o UFC, os fãs, me querem lutar contra um rancos, eu estou pronto. Se o UFC me quer lutar amanhã, eu estou pronto. Eu estou pronto para quem o UFC quer. O UFC vai voltar para o Brasil em novembro. Vai ser um retorno muito rápido. Mas você gostaria da oportunidade de lutar com a card Sao Paulo? Ou é isso muito rápido? O UFC vai voltar para o Brasil pela última vez do ano agora em novembro. É um card que já está chegando. Só que o que você acha? Você já quer entrar nesse card? Ou acho que é muito cedo ainda? Na hora. Até amanhã. Até na semana que vem. Se me botarem, eu vou. Se a UFC quiser me lutar em Manchester na próxima semana, amém. Qualquer vez, amém. Isso é incrível, cara. Nós pensamos que você fosse um atleta, mas agora as pessoas precisam saber que você é um artista de submissão também? É, todo mundo achou que você era um strike. Agora o povo pode esperar mais tonalizações de você? Com certeza. MMA, a gente tem que estar pronto para tudo. É, é MMA. Nós temos que estar prontos para tudo.